— Oi, meu anjo. Você demorou hoje. Vejo que ganhou um presente — disse Elina, olhando a rosa de Anelim. — Desculpe, mamãe, me atrasei. Não vou atrasar mais — respondeu ela, abrindo a cesta. — Qual é o nome do rapaz, filha? — questionou a mãe. — Arthur, mamãe — respondeu Anelim, entregando um pouco de pão a ela. — Me diga, ele é bonito? — É sim, mamãe. Agora coma um pouco — disse a garota sorridente. Enquanto Anelim contava para sua mãe como for a seu dia e descrevia as versões de Arthur, uma batalha estava próxima de se iniciar. — Então, ser desprezível, vai ficar aí apenas me olhando? — dizia Arthur, iniciando uma transformação, enquanto à sua frente uma fera rosnava furiosamente. Ele se colocou em duas patas, passando facilmente de um metro e oitenta. — Pensa que me assusta — bradava Arthur com uma voz rouca e gutural. — Em questão de minutos, o rapaz mudara totalmente sua forma física. Seus músculos rasgaram suas roupas, enquanto seus ossos quebravam. Em pouquíssimo tempo, a sua transformação estava completa e agora dois lados de uma mesma moeda se encaravam. Quem passasse por ali veria duas lendas se enfrentando. Eram dois lobos, dois lobisomens. Arthur se igualava em tamanho com o ser negro. Ele era um crinus de sina. Sua pelagem marrom se contrastava com seus olhos verdes. Mesmo com pouca idade, ele já controlava sua transformação por completo. A besta negra abria os braços tentando intimidar Arthur, que rosnava como se sorrisse. Ele abriu seus braços em sinal de luta, que de pronto foi aceito, e ambos partiram para o ataque. Os dois titãs se chocavam e com o impacto a besta negra foi atirada de costas contra o solo. Arthur continuava seu ataque, desferindo violentas patadas contra o peito e fazendo-o rar de dor. A fera negra contra-atacou, acertando uma patada na cabeça de Arthur. As garras daquilo rasgaram a pele dele e o couro fazendo sangue jorrar. Enfurecido, Arthur devolveu o golpe, atacando a cabeça da fera, que segurou seu braço e cravou suas presas nas costelas de Arthur, fazendo-o rar também. Com um movimento rápido, a fera negra conseguiu apoiar as patas no peito de Arthur, o atirando para trás e derrubando algumas latas de lixo próximas deles. Aproveitando aquele golpe de sorte, a fera se colocou em pé e partiu para cima de Arthur, no mesmo instante que um galope frenético destruiu tudo em sua frente na direção de ambos. A fera negra saltou sobre Arthur, porém na floresta, uma imensa fera cinzenta saltava sobre ela ao pecando no ar e atirando à distância, se colocando entre ele e Arthur. O jovem se colocou em duas patas. Seu sangue jorrava pela ferida aberta pelo ataque da fera negra, que observava em sua frente dois imensos lobisomens se preparando para atacá-lo. Percebendo que estava em desvantagem e que seria facilmente abatido, a fera negra mostrou suas presas e bateu em retirada, desaparecendo na escuridão da noite. A fera cinzenta fez menção a ir atrás dela, porém Arthur rosnou. Ela entendeu o comando do Krinos e não foi. Nas galerias, a Nelin se preparava para dormir. Ela observava a rosa que recebera e imaginava como estaria Arthur naquele momento. Sua mãe dormia profundamente. A Nelin se deitou junto a ela e deixou a rosa ao seu lado. Aos poucos, seus olhos foram ficando pesados e ela adormeceu. Pela noite, as feras corriam em lados diferentes. A negra em seu galope se perguntava de onde havia surgido aqueles dois lobisomens, justo no momento de pagar sua dívida de sangue. Seu pacto. A besta chegou em seu esconderijo no mesmo instante que os primeiros raios solares indicavam amanhecer. Longe dos olhos de todos, no mais profundo das catacumbas, a fera negra começou a voltar à sua forma humana. Porém, diferente das outras vezes, seus gemidos de dor foram substituídos por brados de ira. — Ei, Dorminhoco, acorde — falou Astrid, sacudindo o irmão. — Me deixe dormir um pouco mais, vai — respondeu ele, cobrindo sua cabeça com um travesseiro. Com um movimento brusco, ela arrancou o travesseiro do irmão, fazendo-se levantar. O rapaz, sem escolha, se sentou e retirou sua camiseta, mostrando em suas costelas uma ferida feita por presas afiadas. Elas já estavam quase totalmente cicatrizadas agora. — Se não tomar cuidado, vai acabar morto, garoto — disse Astrid, socando em cima da ferida. — Eu também amo você, mano — disse Arthur, em meio a um gemido. — Como você me achou? — disse ele, colocando novamente a camiseta. — Papai me disse que descobriu indícios de um lobisomem. Como você não havia voltado, foi à sua procura. Nas galerias, a Nelin já se arrumava para sair. Sua mãe ainda dormia. A jovem observava. Ela sorriu e abaixou-se ao lado, beijando a face da mãe. Instantes depois, já estava na rua. Naquela manhã fria, seu sorriso estava mais radiante que de costume. As manhãs castigadas pelo inverno pareciam ainda mais belas. A Nelin radiava alegria por onde passava e, em pouco tempo, já estava no mercado. — Bom dia, Anastácia. Chegou cedo hoje. — Olá, menina. O senhor Pierre vai atrasar um pouco, então ele me pediu para abrir o mercado. — Entre. Come um bom pedaço de bolo. A Nelin sorriu e, junto com a Anastácia, foram para a cozinha comer o bolo e tomar um delicioso café. Já no palácio da família de Lyon, Arthur descia para fazer o dejejum com seus pais. Astrid havia saído do seu quarto à frente dele e já se encontrava à mesa quando o jovem entrou. — Bom dia, família. Falou ele, sendo respondido por todos. Ele sentou-se e começou a se servir. Seu pai, como sempre, lia o periódico. De súbito, ele o fechou. — Soube que teve uma noite agitada, Arthur. — Sim, papai, foi um pouco. Respondeu ele, olhando para Astrid. — Como é que está a ferida? — Está totalmente cicatrizada, pai. — Isso é bom. E o seu oponente? — Questionava Anthony. — Pelo seu cheiro, era um pactuado. E pela sua astucia, ele tinha total controle da transformação. — Um pactuado com controle? — Isso a gente não vê todos os dias, falou o pai, se recostando na cadeira e cruzando os braços. — Isso é possível? — Questionou a mãe de Arthur a seu marido, tendo como resposta um aceno positivo de cabeça. — Quem fez o pacto deve ser um conhecedor das artes secretas. São poucos os que conhecem a magia correta para deixar um pactuado com esse controle. — Eu vou investigar os arredores da cidade, papai, para encontrar alguma coisa, falou Astrid. — Tenha cuidado. — Quando senti o cheiro de um lobisomem nas últimas vítimas, fui até as catacumbas à procura de pista. — Pela sua extensão, já serviu de abrigo para outros lobisomens, como os errantes, falou Anthony coçando o queixo. — Eu senti o mesmo cheiro que havia sentido no beco nas catacumbas. — Um cheiro fraco, porém estava por toda parte. Isso só pode ser uma coisa. — O pactuado vive na cidade, não é? — Disse Arthur. — Exato. E pode ser qualquer um ali, completou Anthony. — E por que essas mortes agora, papai? — Provavelmente chegou a hora dele pagar seu pacto de sangue ou renová-lo, Astrid. — Preciso visitar um velho conhecido, disse Anthony se levantando. — Pouco tempo depois, seu carro deixava o casal de irmãos no centro da cidade e partia rumo à zona rural. — Cerca de meia hora depois, ele entrava numa estrada vicinal que atravessava por entre as plantações. — No final da estrada, um homem colocava lenhas para dentro de um casebre, situado no meio do nada, quando o barulho do carro lhe chamou a atenção. — Ele conhecia bem aquele carro, e se Anthony de Leon for à sua procura, era sinal de que haviam problemas. — Quando Anthony parou seu carro próximo ao casebre. — — Olá, Anthony. — Há quanto tempo? — Disse o homem à porta, tomando uma caneca de café. — Olá, Joseph. — É verdade, já faz muito tempo. — Você aceita um café? — Eu vou aceitar, obrigado. Anthony seguiu o Joseph e entrou. Sentou-se em uma velha cadeira próximo a um fogão de lenha. — Você não saiu da cidade para tomar um café comigo, certo? — Falou o homem lhe entregando o café. — Apareceu um pactuado na cidade, Joseph, disse Anthony antes de dar um gole na xícara. — Não seria um errante apenas? — Acho que não, Joseph. — Certo, eu vou ficar de olho aqui no interior, disse Joseph tomando um gole. Amanhã passou ligeira, o dia já chegar à metade. Anilin separava as verduras boas das ruins quando Pierre entrou no mercado. — Boa tarde, senhor Pierre. — Boa tarde, minha jovem. Tudo em ordem por aqui? — Sim, senhor. Anastasia está cuidando da padaria e eu já levei as encomendas ao restaurante. — Bom trabalho, filho. — Venha, vamos almoçar. — Depois você termina de arrumar as verduras, disse Pierre sorrindo. — Depois do almoço, Anilin envolvida em suas tarefas não percebeu o dia passar. Só se deu conta que era hora de encerrar o expediente quando o relógio bateu 18 horas. — Minha nossa, o dia voou, disse ela à Pierre enquanto retirava o avental. — Vá se trocar, menina, enquanto eu termino de arrumar sua cesta, disse Pierre. A garota consentiu, porém antes de ir, olhou em direção da porta esperando ver Arthur, porém o rapaz não estava lá. Anilin sentiu um aperto no peito e seguiu para o quarto de empregados quando ouviu a porta se abrir às suas costas. — Não demore, estou te esperando, disse Arthur entrando no mercado fazendo o coração da jovem acelerar. Ela sorriu para ele e se apressou. Minutos depois, os jovens caminhavam pelas ruas da Cidade Luz. Uma brisa leve e fria tocou o rosto da jovem fazendo seu braço se arrepiar. — Como sou insensível, disse Arthur retirando sobretudo o que vestia e colocando sobre os ombros da garota. — Obrigada, mas não precisava disso, respondeu ela se aconchegando no sobretudo. Apesar das galerias ficarem próximas, ambos caminhavam sem pressa de chegar. A noite, pouco a pouco, cobria toda Paris. — Olha como a torre está bonita hoje, disse Anilin vendo as luzes se acenderem. — Venha, vamos até lá, disse Arthur segurando sua mão. Em instante, os dois corriam pelas ruas chegando à praça da torre em pouco tempo. Eles observavam seu esplendor. Os olhos de Anilin brilhavam como duas estrelas naquela noite de inverno. Arthur olhava a face singela da menina e sem que ele percebesse... E sem que ele percebesse um sentimento nascia em seu peito. Ele já tomava conta de todo seu coração. Os dois sentaram-se e Arthur envolveu Anilin pelo ombro. A jovem olhou em seus olhos e recostou sua cabeça em seu peito e assim ficaram por um bom tempo em silêncio. Enquanto admiravam a torre, a lua, por encanto, cobriu os dois com seu véu. O tempo parecia ter parado naquele instante. — Precisamos ir. Minha mãe deve estar preocupada, disse Anilin respirando fundo. — Tudo bem, Anilin. Apesar de que meu desejo era passar a noite toda com você, disse o rapaz olhando em seus olhos. Um sorriso transcendental iluminou a face de Anilin. Arthur acariciou sua face levemente enquanto aproximava seus lábios dos dela. A jovem fechava seus olhos esperando roçar dos de Arthur com o seu. Naquele instante, o céu desceu à terra enquanto os jovens descobriam o significado da palavra amor, selando seus destinos com um beijo. Minutos depois, eles seguiam pelas ruas parando na entrada das galerias. — Pronto. Entregue, sã e salva, disse Arthur dando mais um beijo em seu rosto. — Anilin sorriu e repetidamente abaixou seus olhos. — O que foi? — questionou Arthur. — Parece que estou vivendo um sonho. Nunca imaginei que um rapaz como você pudesse sequer olhar para mim. — Olha onde vivo. — apontou ela com os olhos lacrimejando. Arthur tocou seus cabelos sorrindo e delicadamente enxugou as lágrimas dela. — Se eu estou vivendo um sonho, eu não quero acordar — disse ele, beijando novamente a Anilin. Após o beijo, Anilin olhou nos olhos de Arthur, sorrindo timidamente, e se despediu, desaparecendo nas galerias. Ao ver a jovem sumir, Arthur sorriu. Para ele, sua noite estava apenas começando. Era hora de se juntar a sua irmã e procurar um pactuado para colocar fim naquela sede de sangue. Não seria a primeira vez que sua família colocaria fim a pactuados conhecidos nas Alcateias como Canis. A família de Lyon, como muitas outras espalhadas pela Europa, eram de Lupinos de Sina. Tinha uma tarefa singular, a de manter a ordem quando Lupino, o errante ou pactuado, entrasse em seus domínios. Sua herança Lupina já vinha sendo passada há muitas gerações, desde que um de seus antepassados se apaixonou por uma jovem, onde a herança corria em suas veias. Mas diferente de outras famílias Lupinas, a deles possuía uma característica que os diferenciava. Em algumas gerações, a herança não se manifestava por completo, como no caso do pai Antony. Ele possuía todos os sentidos apurados. Sua força era em muito superior a de um homem comum, e seu fator de cura poderia ser equivalente a de um delta. Mas diferentemente deles, Antony de Lyon não conseguia mudar sua forma humana para a forma de uma fera. Antony, então, se tornou o que chamavam de ceifeiro de Canis. Um caçador, porém de sua linhagem, nasceram dois Lupinos poderosos, Arthur e a irmã Astrid. Os jovens começaram seu treinamento quando a sina de ambos veio à tona, em sua primeira transformação. Astrid, assim como seu pai, possuía a força de um delta e a forma de uma imensa loba cinzenta. Porém, Arthur, mesmo jovem, já tinha todos os preceitos de um alfa e possuía a forma de um crinus. Entre as alcateias, ele era conhecido como o garra do crepúsculo. Sua forma era a mais respeitada entre todos, fossem canis ou lupinos. Eles temiam o confronto, pois diziam que a morte caminhava ao lado dele. Como se tivesse pressentido que, próximo ao centro da cidade, dois predadores o procuravam, a fera negra galopou pelas regiões rurais afastadas. Há muito tempo ele não caçava por aquelas áreas, pois ali era comum que os agricultores possuíssem armas de fogo e cães de grande porte. Porém, depois do último encontro com lupinos, ele precisava se fortalecer e aumentar sua força. Refez seu pacto, porém havia um preço a se pagar agora. A fera negra andava pelas plantações quando avistou uma luz fraca próxima ao morro. Ela, então, começou a se aproximar com cautela. De uma distância segura, viu um casebre onde uma lamparina iluminava o interior. Percebeu que não havia cães ali. Se aproximou, então, ainda mais. Por uma janela entreaberta, ele pôde ver um homem dentro da casa preparando um alimento no fogão à lenha. Seus olhos vermelhos brilhavam, ele acabara de encontrar sua refeição. Sem fazer alarde, se preparou para o ataque, dando a volta entre as plantações para ficar em frente à porta de entrada. Enquanto dava a volta na casa, viu a luz da lamparina se apagar, deixando tudo na penumbra. Aquilo facilitaria ainda mais seu ataque. Passo a passo, ele se colocou na porta de entrada e se preparou para jogá-la ao chão. Quando a porta se abriu lentamente, a tec ficou totalmente aberta. Ela se colocou em prontidão, observando o interior do casebre, tentando identificar o que se passava lá dentro. Porém, a escuridão lhe impedia de identificar qualquer movimento. Foi então que o breu que reinava no interior do casebre foi quebrado por um par de olhos vermelhos. Longe de toda aquela confusão, Anilin se aproximava de onde ela e sua mãe dormiam. A jovem andava como se flutuasse sobre as nuvens sem acreditar em tudo que estava vivendo. Ei, mamãe! Filha, por que você demorou? Eu estava preocupada. Antes que Anilin respondesse sua mãe, ela teve outra crise de tosse chegando a cair de joelhos. O desespero tomou conta da jovem que soltou sua cesta e correu para ajudá-la. Mamãe, está tudo bem? Mamãe, a senhora está ardendo em febre. Venha, deite-se, mamãe, disse Anilin com lágrimas nos olhos. Eu vou pegar alguma coisa para a senhora comer. Enquanto preparava alguma coisa para a mãe, Anilin tentava disfarçar as lágrimas e preocupação. Em seu interior, ela sabia o que aquela crise de tosse significava. Enquanto isso, na zona rural, um embate estava próximo de acontecer. Duas bestas se olhavam e naquela noite apenas uma voltaria à forma humana. A fera que vinha das catacumbas lentamente deixava a vegetação e se colocava na frente da porta. Seu oponente a observava rosnando, já com as presas à amostra. Antes que a besta das catacumbas pudesse se preparar, saltou sobre elas. Em minutos, dois enormes lobisomens se atacavam numa luta até a morte. Joseph, a fera do casebre, golpeava a fera das catacumbas violentamente. A besta contra-atacava cravando suas presas numa das patas, o fazendo urrar e com um enorme movimento rasgou uma de suas patas traseiras com um golpe. Joseph, em fúria, atacou bruscamente a fera das catacumbas, desferindo vários golpes em sua cabeça, fazendo com que seu sangue jorrasse se misturando com o seu. Ambas as feras se digladiavam, onde nenhuma tinha a intenção de desistir. A fera das catacumbas, sentindo os golpes de Joseph, atacou sua garganta com ambas as patas dianteiras, tentando sufocá-lo. Joseph continuou a golpeá-lo, tentando se libertar. Porém, a fera era muito forte. Sentindo que podia sobrepujar seu oponente em força, a fera das catacumbas atirou Joseph contra o casebre, aumentando ainda mais sua ira. Ambas, feridas pelos ataques, voltavam a se encarar. A besta das catacumbas percebeu que Joseph puxara a perna que atacara, onde podia se ver os músculos envolvendo os ossos. Ela então partiu para cima de Joseph, desferindo golpes contra a cabeça dele. Joseph tentava revidar, porém a fera das catacumbas atacava novamente a pata ferida, cravando suas presas nela e jogando de costas. Joseph cravou suas presas nas costelas da fera da catacumba, gerando nela uma fúria descomunal. Ela então ergueu Joseph e arrancou sua pata. Antes que Joseph pudesse revidar ou fugir, sentiu sua garganta ser transpassada por fortes garras. Depois quebrou seu pescoço. O silêncio tomou conta de todo lugar, enquanto Joseph era arrastado sem vida para dentro do casebre. O silêncio tomou conta de todos os os versos. O silêncio tomou conta de todo lugar, enquanto Joseph era arrastado sem vida para dentro do casebre. Obrigado.